Olá pessoal, beleza? Gente, ó, uma questão que fala sobre mutação. Na verdade, são três temas aqui. Mutação, gametogênese e meiose, né? Que tem tudo a ver com gametogênese. Uma questão que caiu no Mackenzie, olha lá. Considere a não separação, não separação é não disjunção, das cromates irmãos do cromossomo sexual X durante a espermatogênese humana. Mais precisamente, na anáfase 2 da meiose. Nesse caso, a partir de um único espermatozo primário, ok? A proporção de espermatozoides anormais produzidos, capazes de gerar uma criança com síndrome de Turner, cariótico 45,X0, mulher, né gente, com síndrome de Turner, mulher, cromossomo sexual X, porque não tem Y, caso um deles venha fecundar um ovócio normal. Será de... Bom, aí eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho que lembrar que na meiose, a gente começa com uma célula com 46 cromossomos simples e no final do processo da meiose, nós vamos ter 4 células com 23 cromossomos também simples, correto? Então, na verdade, quando a gente fala em meiose, de 46 cromossomos simples, tá lembrado? Ele tem que duplicar. De 46 simples, ele vai passar para 46 duplicado. Essa fase é chamada de intérfase. Esses 46 duplicados, ele se separa. Vem 23 cromossomos duplicados do lado e 23 cromossomos duplicados do outro. Aí a célula divide de novo e forma 4 células com 23 cromossomos. Isso acontece tanto no homem quanto na mulher, correto? O homem, ele produz espermatozoides com 23 cromossomos, e a mulher, óvulos com 23. Quando o espermatozoide com 23 penetra no óvulo com 23 cromossomos, você vai ter uma célula normal de 46 cromossomos. Tá? Lembrando que a meiose é dividida em duas, né? Meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, ela é reducional, porque de 46 cromossomos, ele cai para 23 duplicados. E a meiose 2, ela é equacional, porque de duas células com 23, a gente forma 4 de 23. Enfim, meiose, você vai ter 4 gametas com 23 cromossomos. Ok, até aí tranquilo, tá? Lembrando que como se trata em meiose, vamos só recordar uma coisa, meiose dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a meiose 2 tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Eu coloquei aqui rapidamente a metáfase 2, até para você entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui duas células, na fase conhecida como metáfase 2, em que os cromossomos duplicados, está vendo aqui, é duplicado, porque ele tem até esse formato de X, duplicado porque ele tem duas moléculas de DNA. Eles estão alinhados na zona central. Eles estão alinhados na zona central. Inclusive, olha lá, tem uma esferinha no meio do cromossomo, chamada de centrômero, que prende o cromossomo desse fio aqui, chamado de fuso mitótico. O que vai acontecer? Depois da metáfase 2, a gente tem a próxima fase, chamada de anáfase 2, que é quando esses cromossomos que estão alinhados no centro, eles são puxados para os poros. Dá uma olhada no que vai acontecer. Cromossomos alinhados, alinhados, o fuso mitótico encurta, fuso mitótico encurta e puxa o cromossomo para os lados. Olha lá, vai puxar, vai puxar, vai puxar, pum, puxou. Então, isso é chamado de disjunção cromossômica. Isso aqui é normal. Então, para que a gente tenha 23 cromossomos no final do processo, nos espermatozoides ou até nos ovos, tem que ter essa separação. Até aí, nenhum problema. Agora, olha lá. Vamos falar do homem agora. O homem, ele vai começar com uma célula, com 46 cromossomos, simples, e vai passar com 46 cromossomos duplicados. Essa célula aqui, até a Cressão fala, ela é chamada de espermatócito primário. Certo? E essas aqui de cima são chamadas de espermatogônias. Tá? Curiosidade também. Essas outras duas aqui são chamadas de espermatócitos, olha lá, secundários. Beleza? Espermatócitos secundários, em que apresentará 23 cromossomos duplicados. E essas quatro aqui de baixo, nós chamamos de espermatidez. E logo depois das espermatozoides, vem os espermatozoides. Tudo bem? Mas peraí, vamos voltar um pouquinho aqui. Gente, eu tenho aqui uma célula com 46 cromossomos. No final do processo, essa célula tem que levar 23 cromossomos, essa também 23, essa também 23, e essa também 23. Ok. Certo? Os gametas têm que ter 23 cromossomos cada um. Resultado da meiose. Você concorda? Outra coisa que a gente não pode esquecer, o homem, ele tem o cromossomo sexual XY. Lembra que eu te falei que aqui na intérprese ele duplica? Então, o XY vai duplicar também. Então, como eu tenho aqui XY, quando ele passar da intérprese, ou seja, duplicar, não vai ser mais XY. Essa célula aqui, ela vai ser XXYY. Afinal de contas, duplicou. Um X passa para dois. Um Y passa para dois. Para quê? Para que eles possam se separar. Aí, essa célula aqui, essas duas aqui, essa aqui vai levar o XX, e essa aqui vai levar o YY. Tudo bem? Aí vem a anáfice. Lembra lá da imagem anterior? Olha aqui na anáfice. Eles ocorrem a... separação das cromáticos. É o que vai acontecer aqui. Se essa célula é XX, aqui eu vou ter um X. Aqui eu vou ter outro X. Essa aqui não é YY? Aqui eu vou ter um Y. Aqui eu vou ter um Y. Ah, isso é o que deveria acontecer normalmente. Mas a questão não falou isso. A questão disse, considere a não separação das cromáticos irmãs do cromossomo sexual X. Ah, então o cromossomo sexual X não se separou. não teve disjunção. Hum, se não teve disjunção, vai mudar o esquema. Tá? Então, o que vai mudar? Ó, eu vou apagar aqui, ó. Pronto, eu apaguei. E diz, por que você apagou esse? Bom, eu apaguei só o X. Porque ele fala do X. Então, ele falou que o cromossomo X não se separou. Ah, então quer dizer que esses dois aqui não se separaram. Sabe o que significa? Que uma célula recebeu os dois cromossomos X. porque não se separou. E a outra não recebeu nenhum. Então, pera lá. Pera lá. Quanto cada cromossomo, cada espermatozóide tem que ter de cromossomos? 23. Beleza. Aqui vai ter 23, o Y vai estar normal. Aqui vai ter 23, ele vai ter um Y normal. Mas olha aqui, ó. Vou chamar aqui de 1, tá? Essa célula 1 não vai ter 23. Por que não vai ter 23? Porque ela recebeu 1X a mais. Ela tinha que receber só 1X. Ela recebeu 1X a mais. Então, ela não vai ter 23. Ela vai ter 24. Então, essa célula, ela vai ter 24 cromossomos. E, Dio, se essa célula aqui, vou chamar ela de 2. Ah, essa aqui, ela vai deixar de receber 1X. Então, ela não vai ter 23. Ela vai deixar de receber 1. Então, ela vai ficar com 22. Sacou a jogada? Então, essa célula 1, ela vai ter 2 cromossomos sexuais X. Fechou? Ela vai ter no total 24 cromossomos. E essa outra, ela vai ter 1 a menos. Então, peraí. Então, já sei o que aconteceu com esse homem aqui. Tá? Vamos lá. Olha lá. Ele vai ter uma célula com 24 cromossomos. Vou voltando aqui pra você. Ele vai ter uma célula, a do segundo, ó, com 22 cromossomos. E as duas últimas serão normais. Olha lá. 23 e 23. Tudo bem? Olha só o que que acontece. Essa aqui vai ter um Y certinho. Essa aqui vai ter um Y certinho. Essa primeira vai ter 2 cromossomos sexuais X. E a segunda não vai ter nada de cromossomo sexual. Fechou? Agora, vamos pensar uma coisa. Esquece um pouquinho. Nós não temos 46 cromossomos? Desses 46, 44 são autossomos. Certo? Ou seja, cromossomos e autossomos são encontrados em ambos os sexos. 44 são autossomos e 2 são sexuais. O homem tem um XY e a mulher tem um XX. Então, 44 autossomos mais 2 sexuais dão quanto? 46. Agora, vamos olhar pra cá com muita calma. Vamos olhar um por um. Esse aqui tem 23 cromossomos. Concorda? Só que é metade. É metade de 46. Metade de 46. Então, desses 23 cromossomos, 22 são autossomos. 22 são autossomos. E ele tá levando um Y. Então, vamos contar. 22 autossomos mais o Y. 23 cromossomos. Correto? Vamos pra célula anterior. Tem 23 também. 22 autossomos. E tá levando um Y. Legal. Esse espermatozoide tá normal. Esse aqui também tá normal. Agora, vamos olhar aqui. Ah, aqui nós temos um problema, hein? Ele não tem cromossomo sexual X. Então, ele só vai ter 22 autossomos. Aí, ó. Anormal. E esse aqui tem 24 cromossomos. Então, agora vai funcionar assim, ó. Ele vai ter 22 autossomos e 2 cromossomos sexuais X. Vamos contar? Ah, 22 autossomos mais um X mais um X. 22 mais um mais um. Então, esse indivíduo vai ter 24 cromossomos. Aqui tem 24. Aqui tem 22. Aqui mantém normal 23. Aqui tem normal 23. Pronto. Já descobri tudo. O que ele quer na questão agora? A proporção de espermatozoides anormais produzidos... Bom, gente. Eu tenho dois espermatozoides anormais. Concorda? Eu tenho esse que é anormal. Que ele vai ter 24 cromossomos. E tenho esse que é anormal, que vai ter 22 cromossomos. Eu tenho dois anormais. Os dois últimos são normais. Mas vamos para a questão. A proporção de espermatozoides anômanos produzidos capaz de gerar uma criança com síndrome de Turner. Cariótico 45. Caso um deles venha fecundar um ovócito normal, será de... Peraí. Ovócito normal? Gente, o ovócito normal... O ovócito normal, certo? Ele tem quantos cromossomos? O normal tem 23. 23. Desses 23, 22 são autossomos, correto? E 1 é o sexual X. Nós estamos falando da mulher. 22 autossomos e 1 X. Agora, para gerar pessoa com síndrome de Turner, o que tem que acontecer? Tem que acontecer isso aqui. Vamos dividir aqui. A mulher vai liberar um óvulo com 23 cromossomos e vai ter que ser fecundado por um espermatozoide. Você concorda? Para dar um ovo que contenha 45 cromossomos, que é o que ele fala aqui, 45. Olha lá. Ele fala. Beleza? Então, eu vou ter aqui um ovócito com 23 cromossomos. Para dar 45, esse espermatozoide tem que ter quantos cromossomos? 22. Porque 23 com mais 22 vai dar quanto? 45. Aí nós vamos ter uma menina com síndrome de Turner, correto? Bom, aí ela vai ter 45 cromossomos no total e um cromossomo sexual X, que é esse aqui do óvulo dela, porque o espermatozoide não tem X. Resumindo, galera, para nascer uma menina com síndrome de Turner, qual é o espermatozoide anômalo, tá? Que vai ter que fecundar. Vou até mudar de cor aqui para você. Olha lá. Pronto. Azul banana aqui, ó. Beleza? Gente, é esse aqui, ó. Esse aqui, ele tem 22 cromossomos. Então, dos 4 espermatozoides, apenas 1. 1 em 4 vai ter a probabilidade de fecundar o ovo normal e nascer uma mulher com 45 cromossomos e ser síndrome de Turner. Resposta certa, letra B. Questão legal. Questão bem legal, bem detalhada, certo? Com certeza você teria que ter um pouquinho de noção aí, né, de meiose também. Tá jóia? Então, a resposta certa, letra B. Falou, galerinha? Isso aqui é uma aula que a gente vê em Biologia 1 também, né, em que você mistura aí espermatogênese, você mistura aí mutação e você mistura meiose. Valeu? Até a nossa próxima aula aí, com certeza. Grande abraço para você. E aí, com certeza.